...fantástico. ...em que o realizador nos oferece este é o ambiente em tanja nesta altura. Está o 11 escolhido pelo selecionador de Marrocos. Número 5, Casemiro. Indicativo do esquema tático da Canarinha para este particular. Ação brasileira amigável de estar no banco de suplentes. Já aqui tínhamos falado da Sama e Sada. Voltar a deixar uma boa imagem. Jogadores abraçados da seleção marroquina. Mas acabou por se fechar o segundo no centro de treinos de tanja. Um do Brasil que nos vai com os pés dos jogadores de Marrocos. Apita o arme. A Kimi. Pode ter a vida. E ainda a Kimi. O juiz November Abad. Atenção ao cruzamento do Desiés. Tira. A direita o Emerson. Lá está o Emerson. É bom toque o Emerson. Nos quartos de final frente à Croácia. O Brasil caiu nas grandes penalidades. Óbvio. Aí está a Canarinha a tocar a bola. Entrada da área de Marrocos. O passo foi de Paquetá. E Alex Delos completamente sozinho. Vai longo o passo. Mas a bola vai ao lado de Carlo Ancelotti. Para já ninguém confia. Bola batida por Desiés. Saída ali com os punhos do Everton. E canalizar o jogo e tentar ligar o seu jogo. Não conseguiu a bola. Bem sobra já para a Desiés. Para inclusive. Ainda o Lucas. Consegue libertar. Lá vem ele. Vini Júnior. Vinícius. Dá o toque Vinícius. 4-3. 4-3-3 do Brasil. Que vira um 4-4-2. Paquetá tem fechado também do lado esquerdo. Um passo de Desiés. Linha final. Aquime. Cruzamento tirado. Fecha bem o Brasileiro. Estava a aparecer. Estava a aparecer também o Rony. Paquetá. Um passo para o Mercado. Por cima. Grande chance para Rony. Perdeu a primeira grande oportunidade do Brasil. Aí estamos já ali. Um passo a pouco do Paquetá. Vinícius Júnior. Vai virando o Vinícius. Tentava dar ali para o André. A bola sobrar para o Royal. O Emerson Canar. Confederação Brasileira. Ainda não decidiu. Ou se já decidiu. Vinícius Júnior. Paquetá. Tentar meter lá para o Rony. Quem cortou foi o Líder. Casimiro. Capitão da Canarinha. Passo longo de Casimiro. Ainda se... Marrocos a trabalhar por Anauí. Bola na área. Já sem... Rodrigo deixou no Paquetá. Vem a bola. Novamente para o Rodrigo. Tentou encontrar Vinícius Júnior. Contra-paca. Bufal. Passe de Bufal. Era lá para... Falamos de Yuri Alberto. Pesam ao passe. Brasil Alberto. Jogadora do Timão. Vai virando os iaches. Tira o Royal. Pode sair. Saiu. A suspirar junto ao posto da baliza da Canarinha. Passou a suspirar junto ao posto esquerdo da baliza do Everton. Bola passa. Tranquila. Ui. Entrega mal. O Brasil a recuperar para marcar. Bateu. Ainda mexe para o Brasil. Defesa. A oportunidade de entrar para este amigável com o Marrocos. E aqui estamos a ver. Primeiro disparate de Yassine Bono. Depois. Ligando por duas vezes ao Brasil. Bola colocada na área. O Everton. Jogo equilibrado para já em termos de posse. Vai tocando o Brasil lá na frente. Falhou. Vem. Vem. Do Yassine Bono. Está muito tranquilo. Outra vez a falhar. Segunda vez que o árbitro tem o braço levantado. O VAR. Vinícius Júnior. Caminha ali com a bola controlada. Lá vem ele. Yassine mais uma vez. Aproximando-se. Estão perante a pressão. Perdeu. Vem Marrocos. Sai o passe. Virou. Bateu. Gol. Marca Marrocos. Explode Tanger. O grande estádio da Tanger a exploder. Com o gol de Sofiana Bufal. 1-0 para Marrocos. Sofiana Bufal. Inaugurar o marcador. Aí está. O abraço e os cumprimentos dos jogadores ali. Com El Canus. Vamos lá ver. O Brasil aqui não fecha. Deixa a vontade de Eassine. Depois há o corte. Recuperação. Estas são as principais armas do Marrocos. Mais uma bola longa para o Vinícius Júnior. Oi. Naif Aguera. Bem trabalhada com El Canus. A dar para Sofiana Bufal. Agora chegou ao Brasil. Cruzamento tirado. Bem jogado. Vai sair. Sai fora. Remate de Eassine. Tudo bem jogado. Que bem ligado por parte de Marrocos. É isso. Diz o Alid Regragui. Foi para lá que saiu. Depois de ter estado no Ajax. Alid. Procurando colocar por cima do guarda-redes o Everton. A bola sai ao lado. Depois de ter saído dos pés do meio-campista. Aftin Anauí. Militão saiu também ao seu caminho. Resposta é do Brasil. Vem Vinícius Júnior. Já passou a partida. Este Marrocos-Brasil em trânsito. Vinícius Júnior. Saiu. Outra vez Vinícius Júnior. Destaque para o lance do Onze. Camisão Onze do Brasil. Os jogadores abraçados do Brasil. Neste amigão. Um apelso. Aqui está. Casa está pronta. O Brasil. A tentativa de meter na área do Vinícius Júnior. Ainda mexe. Feza. Rodrigo. Acabou um golaço. Descobar muito os fascinadores. Descobar muito os fascinadores. Descobar muito os fascinadores. Tira a Kimi para a ovação. Vai virando. Descobar muito os fascinadores. Descobar muito os fascinadores. A empregada para o El Canus. Perdeu na altura certa. De forma como se arruma a acessão na pequena. Já sai a remata. Mais uma bomba. Um apelso amigável. Mas com muita intensidade. Vinícius Júnior. Está lá. Vinícius. Passa. Brinca. Num verdadeiro tsunami de emoções. Que se forma a partir desta... Rodrigo já procura a bola na área. Ela sobra. Paquetá falhou. Na altura. A bola controlada lá vem. Alciado. Diz que não há nada. Ele ficou a protestar. A tornar o sonho de realidade. Para já joga o Brasil. Cortou o Román Saez. A bola vem do Vini. Toca na direção do Real. Levantou. Real. Brasil não desiste. Olha o Paquetá. A procura do Veiga. Bola reparaça do jogador. Marcos. É isso que estava a dizer o Antony. Sem remato. Capitão e Goalkeeper. Falhanço de Bono. Esta noite é o Antony de Bono. Que falhanço de Bono para o gol do Brasil. Estava a pensar em que, Bono? Esta noite é mesmo para esquecer. Uma noite de fantasmas para Bono. E o golo do Brasil a sair ao minuto 66 do empate. É bom remate. Mas a ajuda é muito do Yassin Bono. Que falhanço de Boa. É bom remate. E o melhor. Não soubida. Deixa a dar. ... ... ... O que é isso?